Oh magrinho, tu fala demais Oh magrinho, tu fala demais Oh magrinho, tu fala demais Tu fala demais, sinto muito em me informar Quem fala muito pouco faz Oh magrinho, tu disse que era o toro Te chamei na hora H, magrinho, magrinho Tu fez, foi pouco Para de meter o louco Para de meter o louco Para, para, agora para, para Para de meter o louco Para de ingressinha Oh magrinho, tu fala demais Tu fala demais Oh magrinho, tu fala demais Oh magrinho, tu fala demais Tu fala demais Sinto muito em me informar Quem fala muito pouco faz Oh magrinho, tu disse que era o toro Te chamei na hora H, magrinho Magrinho, tu fez, foi pouco Para de meter o louco Para de meter o louco Para, para, agora para Para, para de meter o louco Para de ingressinha Oh magrinho, tu fala demais Tu fala demais Tu fala demais Oh magrinho, tu fala demais Tu fala demais Tu fala demais Chup 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 ch Legenda Adriana Zanotto